Olá, companheiros de Mesa de Bar. Saúde! Deve saber o segredo, ver o que tu descobriu aí. Porra, tá quente, você vê que é quente pra caralho. É belga, sim. Nossa, é belga, sim. Você vê a consistência dela, é uma consistência quase de esperma. Porra, você vê de Caxias. Vamos falar do Zico, gente. Zico desistiu, na verdade ele não desistiu. Ninguém apoiou ele, né? Exatamente, perdeu apoio, ela não ganhou apoio de ninguém. Aliás, foram duas só, né? Só Angola e São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, né rapaz. Então foram três, né? São Tomé e Príncipe, mas Angola. São Tomé e Príncipe é um país só. Ah, é? É, São Tomé e Príncipe. Onde é essa merda? África. Nossa. Teve apoio de dois países africanos, não teve apoio do Brasil, né? Não teve apoio do Japão. Japão. Que se consagrou lá no Japão. É verdade. Da Índia, onde ele... Tá jogando lá. Tá jogando, não treinando. É um gol, né? Acho que no Uzbequistão também que ele trabalhou, né? Não sei. Na Turquia. Na Turquia. Não, não pode. Ele é atacante e não vai trabalhar onde os beques estão. É verdade. Mas o atacante trabalha onde os beques estão. Mas ele tem que passar onde os beques estão. Se os beques não estiverem lá, o atacante está em impedimento. É, pode se criar. Mas ele não tem apoio do Brasil eu não acho ruim, não. Porque uma máfia... Vai se associar a CBF? É, eu também acho. Porra, falar em máfia é Fifa. A Fifa é o quê? É a máfia. Porra. Mas talvez por isso que ele não tem entrado nesse ponto. Eu não sou flamenguista, não gosto do Flamengo. Acho que o Zico entregou uma Copa do Mundo, mas o Zico... Calava sua boca imunda pra falar do Zico. Mas o Zico é um cara... Ilibado. Ilibado. Ia se meter com um monte de pilantra. Exatamente. Ainda bem que ninguém apoiou o Zico. Acho que de repente é o que o Caileiro falou. De repente é por isso que ninguém apoiou o Zico. Exatamente. Porque ninguém quer manter a falcatrua lá dentro. Sabendo. Se fosse um outro brasileiro você acha que ele teria apoio? Quem? Lula. Não, o Lula. Lula teria apoio. Lula teria apoio. Exatamente. O Cunha. O Cunha teria apoio. Eduardo Cunha também. Mas o Ronaldo Fenômeno não teria apoio. Não sei nada. Depende. Eu acho que ele tem mais projeção internacional que o Zico. Depende. Tem mais projeção que o Zico e o Ronaldo. Pode ser. O Pelé, por exemplo, teria apoio? Ele gosta de projeção. O Pelé acho que não teria apoio não. Porque o Pelé é outro cara também que é ilibado e tal. Ele é muito honesto e tal. A galera lá de dentro não quer ninguém muito honesto. Entendeu? Porque senão vai acabar o negócio do Farme Rio. Tanto que tiraram Platini agora. Platini. É um tremendo picareta. Picareta, né? Nossa senhora. Posava de bom moço e tal. Direitos. Picareta. O Platini me lembra de um ator de um filme francês. Acho que é a Operação... Rintintin? Não, né? Operação França. Acho que era um negócio de um traficante. Não sei se vocês viram esse filme tão bom. Ninguém viu esse filme francês. Eu acho filme francês uma merda. Porcaria. Eu vi Asterix e Obelix. Esse filme é excelente. Obelix. Obelix. Não me lembro qual é o nome do filme. O Asterix. 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 Mas você me confunde. É o gordo ou é o magro? Não. O Asterix é o magro. É o magro. O Obelix é o obeso. Quem come quem ali? Porque tem uma pinta de bichona os dois ali. Não, o que isso. O gordo tem. O gordo tem. O gordo tem. O gordo tem. O gordo eu acho que é passivo. Que é o Obelix. O Obelix eu acho que não tem. Não tem. Aliás, o Calheiros parece. Não parece. Não parece. Você parece sim. O Asterix. O Asterix. O Asterix. O baixinho. Que é o que era derrubado. Não. Primeiro olha aqui. Primeiro que eu não sou gordo nem magro. É. Segundo que eu não sou mais gordo. Eu sou fortão. Eu tenho mais dupleta. Mas o Asterix não era fortão. O fortão é o Obelix. Então. O Asterix é normal. Pequenininho também. Não. Não é não. E além disso tem mais o seguinte. Os caras. Aqueles bonequinhos são vikings. Não é isso? É isso. Não são vikings. São vikings? Não são vikings não. São vikings? Não são vikings. Lopes vai lá no Google. Procura lá o Asterix Omele. Vamos voltar só para fechar com o Zico aqui. Foda-se também Asterix Omele. O Zico fez o certo. Vai aproveitar a vida. Curte as férias. Curti os netos. Os netos. Se meter nessa sujeira, rapaz. Sai fora dessa porra. Eu iria muito no Filho do Zico. Que isso, cara? Só no sapatinho. Eu iria só no sapatinho. Só no sapatinho. É um bom compositor. Não é bom compositor não, é uma música. Pois é uma música. Só no sapatinho. E ruim. Só no sapatinho. Eu gosto pelo Guarani, né? É o Guarani, cara. O Guarani acabou, né? Gol. Mojimirim, Guarani. É mesmo a merda. É bugre. Vamos embora, gente. Vamos embora. Um abraço para o Zico. Lembrando dia 5 agora. Tem o Talk Show de Bola. Isso. Lá no Espaço Otto. Fica onde, Caleros? Marise Barros, 1050 Tijuca, Rio de Janeiro. Ó, quer pagar meia? Inteira 40. Metade 20. Popbola.com.br. Imprime o quê? Imprime o Flyer. Flyer. Fly away. Sky by no Flyer. Flyers. Essa é a cerveja defumada. É? É. Tem cheiro de quê? De piroca? Não, tem gosto de salame. Salame. Sabor chapeleta. É. 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 É.